Tá tranquilo ou tá favorável? Vai, homem de imposentor! Tá tranquilo ou tá favorável? Fala galera, beleza? NerdStone aqui tentando mais um vídeo de Factions Classic. E como vocês viram no título, e no comecinho aí do vídeo também, mostrei um pouco, a gente invadiu essa facçãozinha aqui, a Stage. A facção tão incrível, e por mais incrível que pareça, a gente invadiu eles em 30 segundos. Olha o tanto de camada que tem aqui dos lados, o tanto que tem aqui em cima, olha isso, muita camada, a gente invadiu eles em meio minuto, cara. Nossa, que GG, mas como que a gente invadiu eles? Então, lembra que eu tinha feito um canhão que invadia eles em um minuto, mas aí os cara atraiu lá e avisou eles e acabou não dando certo? Então, aí a Stage foi lá e fez um murinho em cima da base deles, e realmente aquele murinho impossibilitou de usar aquele canhão que eu tinha inventado, porque ele era em linha reta, só que por cima. Aí eu continuei testando o canhão e inventei esse novo, que além de não ter como se defender dele, ele é muito mais rápido. Metade do tempo, né, duas vezes mais rápido que aquele que eu tinha inventado, que já era muito rápido invadir uma base em um minuto, é coisa ninja que ninguém faz. Aí a gente começou a atirar lá, passar as camadas, tipo, nem lembrei de tomar o pote, eu não tava nem aí com o tempo que ia invadir. Meu objetivo era fazer a invasão dar certo, então eu fiquei ali cuidando do buraco, fui no canhão ver se tava tudo ok. Só que, como vocês devem imaginar, eu não posso mostrar esse canhão de jeito nenhum, porque imagina se os caras usam esse canhão contra a nossa base. A gente tá ferrado, eu não quero ser invadido em 30 segundos. Eu até fiz um sistema que ele explode depois de um minuto, é, tipo automático. Você coloca um delay lá pra ativar umas TNT, aí depois de um minuto que você começou a atirar, o canhão se autodestrói. Parece de odisse, mas funcionou perfeitamente. A gente ligou o canhão, ele é 100% automático, ele fica atirando sozinho, não precisa regular o delay, não precisa fazer nada. É só ligar o canhão e você invadiu qualquer base. E foi justamente isso que a gente fez, por isso que foi tão rápido, não precisou regular nada. Só ligou o canhão e começou a passar as camadas, e também foi rápido, porque, tipo, ele é metralhadora. Ou seja, ele passa as camadas muito rápido. Se vocês analisarem, tá passando um tiro ali, já já vem outro tiro em sequência. E não é uma TNT, são várias, várias, várias TNT. Só que elas estão, tipo, agrupadas em um bloco só, por isso que parece que é uma. Mas ela explode várias camadas de uma vez, devido ao tanto de TNT que tem agrupada ali. Mas, bom, como eu não lembrei de contar o tempo antes, eu tenho um videozinho aqui. Aqui mostra o tempo, então a gente pode contar certinho. Ó, a invasão, deixa eu achar aqui o tempo, foi por aqui assim. Porque, tipo, eu comecei a gravar bem antes, quando eu tava lá na base, preparando o canhão e tudo. E eu não posso mostrar fazendo o canhão. Mas se vocês repararem ali, ó, a base dela está lisinha. Vai chegar agora o primeiro tiro. Olha só, pausei. Qual que é o tempo aqui? 10.23 segundos. Lembre desse número. Aqui, achei o momento exato. Até tá mostrando uma partezinha aqui do canhão, mas isso não tem problema. Eu tive que cortar, porque eu tava ali no canhão conferindo se tava tudo certo. E eu não posso mostrar ele, né? Mas aqui, se vocês verem, olha, 10.54. Aqui, ó, exatamente isso. 53, 54. Olha o que os caras falaram. Uma camada falta. Como que o cara sabia que faltava uma camada? Coordenadas, né? Os caras usaram lá pra contar as camadas no vídeo deles, as coordenadas. Então, só analisando os números, dá pra saber quantas camadas faltam. Aí, o cara falou uma camada. Um pouquinho depois, o cara já falou, ó, dentro da PST, que a gente invadiu isso aqui em 54. Ou seja, deu 31 segundos do primeiro tiro até a gente invadir. Eu não tava lá na hora que invadiu. Eu tava ali no canhão, né? Conferindo se tava tudo certo. Mas dá pra confirmar por aqui. E dá pra arredondar, né? Pra 30 segundos. Porque depois que invadiu, o cara vai digitar. Até ele digitar que tá dentro, já passou um segundo. Então, beleza. PST invadida em 30 segundos. Aqui no 23 é o primeiro tiro. E aqui no 53 tava dentro da base. Olha o intervalo, cara, do vídeo todo. Foi muito rápido. Sério, muito rápido mesmo. Eu vou dar um play aqui, ó. Eu taquei uma pérola lá pra ver. E já tinha invadido os caras. Tavam descendo ali pra entrar na base. Só que eu fiquei aceitando o TPA dos caras. Demorei. Mas, ó, o buraco já tava aberto. Só que na invasão, nem dei importância pra isso. Gravar o tempo. Eu foquei no objetivo. Invadir eles. Proteger o canhão. Proteger o buraco. Deixar tudo correndo certinho, né? E deu tudo certinho, cara. Tudo perfeito. Enquanto eu falo, tá passando a invasão aí na tela de vocês. E, tipo, essa parte aí eu tentei explodir o beacon, mas esse beacon tava amaldiçoado, cara. Não é possível. Gastei uma porrada de creeper nele e não deu pra furtar. Algo de errado não estava certo. Mas, beleza. Como não dava pra explodir ali, eu fui direto pros spawners daí. Fui lá em cima, comecei a creepar os spawners. Aí sim foi o lucro, cara. Só os spawners explodindo. Tipo, esses spawners, eles estavam colocados no chão. Então, era muito fácil de explodir eles. Cada creeper que eu colocava explodiu um monte. E teve um spawner infeliz que bugou e ninguém conseguia pegar, né? Porque não dava pra atacar a pérola. Tava muito perto. Mas eu explodi praticamente todos os spawners que estavam ali em cima, colocados no chão. Enquanto isso, os caras estavam ali comendo PVP solto. Tinha gente da PST tentando tampar os buracos também. Só que a gente queria deixá-los expor esses blocos. Porque, pensa comigo. Se não tivesse esses blocos na parede, a gente não teria apoio pra botar o creeper, entendeu? O creeper ia cair e ali no chão não ia explodir nada. Mas como os caras estavam pondo o bedrock dos lados, a gente falou, opa, maravilha. Aí a gente põe o creeper em cima dessas bedrock e explode. Então a gente ficou jogando o cara de um lado e outro pra ele ficar pondo o bloco por tudo ali pra ajudar nós. E foi tipo muito louco. Tudo ao mesmo tempo. A gente se matando lá em cima, a gente se matando ali embaixo, a gente creepando em outro lugar. A base deles começou a ficar uma beleza. Tudo favelado, explodido, cheio de bedrock no meio. Aí eu não aguentei, cara. Fui lá tirar os PVP também. Confere aí no vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Aí chegou uma hora que de tanto a gente matar eles, quase que eles perdem a base igual a PKT. Olha isso. 66 barra 66 de poder. Se a gente matasse mais um deles. Eles perdiam a base. Ou seja, perdiam tudo. Tudo, absolutamente todos os spawners. Não sobrava um. Para contar a história. Porque a gente... E aí 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 E outra, não vem dizer que precisou de 3 facções, 50 players pra invadir Não, foi só a top que invadiu Vocês viram né, que a gente só chamou os aliados quando eu tava dentro da base Não sei quem lembra, mas da última vez que a gente ia invadir a PST A gente avisou todos os aliados e algum deles informou a PST que a gente ia invadir E cagou tudo com a invasão Aí dessa vez eu falei, ah vamos invadir só a top mesmo Aí a gente só chamou os aliados pra parte boa quando eu tiver dentro E depois que invadir, os caras podem avisar a PST a vontade, a gente já vai tá lá dentro mesmo né E foi isso que a gente fez e deu certo Depois com os aliados lá dentro, a gente conseguiu dominar no PVP, matou eles A gente ficou lá dentro por mais de uma hora tirando PVP E creepando os spawners, explodindo O Light tava online também, ele não tava no começo Só que ele só entrou depois que a gente invadiu né Porque foi tipo muito rápido, não deu nem tempo dele entrar Quando os caras chamou ele, a gente já tava dentro da base Mas ele tava lá sim Eu não fiquei focando ele, eu foquei nos objetivos né Nos spawners Mas ele tava lá tirando PVP café Que tava uma hora ali tentando abrir uns buracos Que eu toco salve dois Aí a gente começou a usar os próprios creepers deles Pra explodir os spawners deles O que foi bem da hora Nascia um creeper ali, a gente acendia E foi explodindo ali um monte Eu não sei exatamente quanto eles perderam Mas foi mais de 20 milhões a minha facção falou Porque eles ficaram até o fim Eu tive que sair Porque foi bem no horário que eu tinha aula E eu já tava atrasado Aí eu tive que sair Mas já tinha explodido bastante coisa A gente já tinha invadido em 30 segundos Deu um vídeo muito bom Aí eu falei GG velho, vocês terminam aí o serviço? Aí eu deixei os caras lá Eles continuaram explodindo E continuaram os PVP muito louco Mas sabe por que foi bem no horário que eu tinha aula? A stage deu uma despertinha Eles não estavam botando os spawners Enquanto eu tava online Porque eles sabiam que eu tinha o canhão bolado Eles viram no vídeo, né Que tinha a metinha que eu ia invadir eles Então eles já estavam com medo A gente percebeu que no último dia Eles só colocaram o spawner Depois que eu fui pra aula Então como que a gente fez eles botarem os spawners? Eu falei assim, ó Vamos lá tirar PVP Ficar brigando com eles Quebrar os set dos caras Fazer eles gastar cap Gastar um monte de set Pra eles querem farmar e recuperar Reparar tudo, né E deu muito certo Porque meia hora antes de eu ir pra aula Eles colocaram os spawners Aí a gente foi lá rapidão Invadiu eles Só que eu tive que sair no final, né Mas mesmo assim deu muito bom A gente deu um prejuízo tremendo pra eles Sabe o que é 20 milhões, cara? 20 milhões Se você pegar o money top aqui Eu acho que se somar o money Dos 10 mais ricos do servidor Não dá 20 milhões É muita grana Inclusive falando de grana Cadê a stage aqui, ó Eles não tão nem com 2 milhões em money Eles tão muito falido em money O spawner até que sobrou um tanto Porque aquela camada mista é muito bom Eu sempre falo isso Mas realmente, cara Aquela camada mista que eu inventei É muito bom A gente creepava os spawners E eles não explodiam Porque, tipo, tá cercado por bedrock É bem chatinho de explodir isso Mas se eles não usassem essa minha ideia Eles estavam falindo em spawner também E se você vir ver aqui, ó Tipo, tem umas facções aqui aleatórias Que a gente nunca ouviu falar Que tá mais rica que eles em money Em primeiro lugar, né Adivinha quem que tá A top aqui 14 milhões 7 vezes mais money que eles Aí depois tem a Noxus Nossos aliados Depois tem a TPM Que são os nossos novos aliados Se você dá um F-info Olha, a gente tá A gente fechou um trio com a TPM Lembra que eu tava na dúvida De tirar ali da DSI? Então, eu perguntei pra facção E eles pediram pra tirar Então daí eu fui lá e troquei E por incrível que pareça A DSI virou aliado da Stage agora E eles tiraram a ali da PKT Não sei se eles brigaram Não sei se eles vão quitar Mas depois que a gente invadiu Aconteceu muitas trocas lá E, tipo, eles também mudaram a base Eu tava lá no começo do vídeo Mas não sei se alguém reparou Eles fizeram uma porrada de camada Em cima da base deles Pra defender contra o nosso canhão Mas, tipo, não adianta O cara pode fazer o dobro de camada em cima A gente vai invadir em um minuto, né? Só multiplicar o tempo Porque esse canhão, sim, é muito incrível E nós também conseguimos Homem na PKT A nova base deles Já dá pra gente invadir eles de novo Acho que no total A gente invadiu a PST umas 3 vezes A PKT umas 3 vezes E, tipo, a gente nunca foi invadido E o que me dá raiva É que eles ficam se achando Chamando de horrível Que não sabe jogar Que eles são superior E, tipo, os caras estavam zoando Meu canhão Falando Ué, não ia invadir a gente em um minuto? Porque aquela vez que teve alguém Que traiu e avisou eles A gente tentou invadir eles Com o meu canhão E não conseguiu Aí eles ficaram zoando Ué, não ia invadir a gente em um minuto? E não conseguiram Mas aí a gente foi lá E invadiu eles em meio minuto, cara Nossa, agora sim Quero ver eles ficarem quietos Dá uma olhada nesse print que eu tenho aqui, ó O cara falou Colocar spawner Não sei o que O canhão de um minuto tá aí Tipo, zoando, né? Aí aqui tem a print do cara Falando que rouba Mas não interessa Aqui é aquela print que eu tinha mostrado Antes Ah, e não vem dizer que Tô buscando treta mostrando isso Porque o cara falou as coisas no global, ó Barra G, barra G Então se falou no global É pra todo mundo ver Não tem por que esconder, tá ligado? Aí aqui a próxima print Não Essa aqui não tem nada a ver Aqui, achei a print que eu queria mostrar Agora vai ter meme Dessa invasão no começo dos vídeos Vai ter bastante Nossa, eu pensei um monte de meme da hora Pra fazer com isso Porque não é todo dia Que uma basezinha é invadida Em 30 segundos, né? Na verdade eu nunca vi Acho que foi a invasão mais rápida Da história essa aqui Mas beleza Os caras estavam zoando aqui, ó Esse cara em auto-op Que você entra na rede Sonic Gang Automaticamente Quando tiver qualidade, é claro Ou seja, o cara pegou pesado Aqui, né? Eu não levo a sério isso Mas se os caras estavam zoando a gente A gente vai zoar eles também agora Eu vou fazer um monte de meme E agora eles que aguentem Porque quem ri por último ri melhor Aqui é outra print Vocês podem ver, ó PST 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 Todos os caras falando merda no global Aqui também, ó Aqui Não Essa print faz tempo já É um cara lá pedindo ajuda Com a farm de pote Eu fui ajudar eles Mas isso aqui não vem ao caso Já acabou as prints que eu queria mostrar Então hoje já teve um meme No próximo vídeo vai ter mais um E se vocês curtiram, cara Essa invasão Vai deixando o like aí no vídeo E desculpem aí Esse vídeo ficou meio curto Porque, tipo A invasão foi muito rápida Não, relaxa, galera O vídeo ainda não acabou, não Lembra que eu falei Que a gente foi PVP com eles Pra forçar eles por os spawner Então Eu gravei isso Se liga aí E desculpem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau